Movimenta na mola da rã Chão firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A bordona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito, chitela, tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provei do peão e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rã Movimentando a mola da rã Hã, 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 hã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Eu tô gostando Vai, então vai Ela disse que quer provar meu mel Gente, ela é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela virou na dor de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do pião e a boiadeira virou fã Movimenta na mola, caramba Ela virou na dor de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do pião e a boiadeira virou fã Movimenta na mola, caramba 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 Levou do pião e a boiadeira virou fã Obrigado.